Olá, olá, concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Helen Pereira de Química, do blog QuímicaParaConcursos.com E nesse canal eu publico vídeos relacionados à química, especificamente para quem vai prestar concurso público e não lembra de nada ou quase nada da química que viu lá no ensino médio. Além disso, para aumentar a sua produtividade nos estudos, eu também publico vídeos relacionados à organização, concentração, memorização e motivação para que os seus estudos sejam muito mais produtivos. Então, se você não quer perder tempo, clica lá no botão para se inscrever no meu canal, clica no sininho para você não perder minhas notificações, eu tenho certeza que eu posso te ajudar, beleza? Então, no vídeo de hoje, nós estamos no dia 21 de setembro de 2017, nós vamos para mais um exercício de química de provas passadas, para o cargo de técnico de operação júnior da Petrobras. E hoje eu vou resolver uma questão que está relacionada a um assunto que é a equação de Clapeyron, lá no tema de gases, lá do ensino médio. Então, para quem lembra, para quem não lembra, vamos ver como que essa questão é aplicada lá no cargo de técnico de operação júnior da Petrobras. Vamos para o computador? Então, a questão é a seguinte, uma massa de gás igual a 1,6 grama ocupa um volume de 1,23 litros a 27 graus Celsius e a 1 atm. O que ele acabou de dar aqui, gente? As variáveis que devem ser colocadas na equação de Clapeyron. Então, para quem não lembra, equação de Clapeyron é P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Ele deu o volume aqui, ele deu o volume, ele deu a massa que está aqui no N, porque o N, gente, é a massa dividido pela massa molar. Então, ele deu a massa, ocupa um volume de 1,3 litros a 27 graus Celsius, ele deu a temperatura, só que essa temperatura tem que estar em Kelvin. Então, para passar para Kelvin, a gente soma 273. Então, a temperatura vai ser 27 mais 273. 7, 8, 9, 10 vai 1. 7, 8, 9, 10, 300 Kelvin. Então, a gente tem a temperatura e a pressão aqui, que é 1 atm. Considerando o valor da massa molar, o gás em questão é... Ou seja, o que a gente vai ter que calcular aqui e isolar nessa equação para achar? A massa molar, que é o emão. Então, vamos ver. Pressão é 1. O volume é 1,23. A massa, ele deu o que é 1,6. Massa molar, nós vamos encontrar. O R, gente, é uma constante. Se vocês forem verificar, essa constante aqui, onde tem a temperatura em Kelvin e a pressão em atm e o volume em litro, vai ser 0,082, aproximadamente, tá? A temperatura em Kelvin, 300. Isolando o M, vocês vão encontrar um valor de... Eu vou olhar aqui na minha colinha. 32 unidade grama por mol. O que isso significa? Que o gás em questão tem a massa molar 32 grama por mol. E aí, a gente vai analisar as alternativas. Se fosse o gás hidrogênio, qual seria a massa molar dele? 2, né? Porque cada hidrogênio é 1 grama por mol. E onde a gente vê isso? Na tabela. Então, o hidrogênio, a massa molar dele é 2 grama por mol. O nitrogênio, o gás nitrogênio, a massa molar dele é 28. Por quê? Porque cada nitrogênio, a massa atômica é 14. Então, a massa molar da molécula toda é 28 grama por mol. Se fosse o oxigênio, seria quanto? Cada oxigênio é 16. Com 2, então, dá 32. Ou seja, achamos. É a alternativa C. Dióxido de carbono, CO2, é 44. E o neônio é 28. Então, não é neônio, não é CO2, não é N2 e não é H2. É o O2. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Coloquem aqui nos comentários para eu saber. O que vocês não entenderam? Deixem aqui. Qualquer comentário é muito bem-vindo e você sabe que eu sempre respondo. Então, deixe aqui no comentário alguma sugestão, alguma ideia, alguma dúvida que eu sempre estou aqui disponível para te responder. Então, ficamos por aqui hoje. Ah, então, se você não está inscrito na minha lista fechada, demorou. Acesse aqui, quimicaparaconcurso.com.br Lá vai ter um campo para você colocar o seu e-mail e assim receber materiais que eu separei exclusivo para esse cargo, tá? Então, é isso aí, gente. Vamos que vamos. Sucesso. Até mais. Tchau. 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 Música Música